Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu e o Trike aqui, cara. No outro episódio a gente tamou ele, foi meio complicado, basicamente muito difícil. Mas galera, vamos dar continuidade a nossa série, a nossa casinha de tete, cara. Eu tô achando estranho, cara. Parece que tomou dano aqui a porta, não sei se vocês estão vendo. Sabe, ela tá com a cor um pouco mais escura. Normalmente quando tá com a cor um pouco mais escura, quer dizer que ela tomou dano, entendeu? Não sei. Mas vamos lá galera. O que eu vou estar fazendo hoje, galera? Eu vou estar passando a casa pra madeira. Vamos ver se eu já tenho itens aqui pra estar passando ela pra madeira, né? Em grande plataforma de estrutura, tá? Vamos ver aqui. Ó, já tenho aqui. Então já dá pra mim fazer aqui, ó. A porta. Mas metralha, você vai fazer de madeira, sendo que você já tem itens passados pra... Pra pedra? Cara, eu vou fazer dessa forma, por quê? Porque é o seguinte. Você fazendo dessa forma, você também libera mais em Grammy Points, entendeu? Você craftando mais itens, você libera mais em Grammy Points. Então fica mais fácil pra você tá subindo de leve. Então isso aí é uma dica que eu dou pra você que está começando o arc. Mesmo que você tenha itens necessários pra tá já fazendo de pedra, Passa pra madeira, depois passa pra pedra, pra você subir de leve. Eu não tô dizendo que isso daí vai ser uma forma de você tá fazendo uma boa defesa. Mas sim pra subir de leve. Mas se você já quiser tiver já a plataforma, as coisas de pedra tudo liberado, você faz tudo de pedra. Aí depende muito de você. Então vamos lá, galera. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar madeira, né? Madeira, pedra, madeira. Vamos pegar madeira. Vamos ver se eu já tenho já alguns itens. Tá, dá pra fazer. Deixa eu ver aqui que falta fibra, cara. Fibra é sempre que eu tô tendo problema. Deixa eu aumentar agora um pouco mais o peso. Depois eu vou tá vendo aqui. Tá, beleza. Peso já liberei. Acho que eu vou tá dropando essas pedras. Depois eu pego mais pedra. Carne também eu vou tá dropando. Tá, tá, tá. Vamos dropar o que não tem necessidade agora no momento. Coisas que não tem necessidade. Pronto. Agora o resto tem tudo necessidade. Então vamos lá. Agora eu vou tirar o machado e vou pegar fibra. Fibra é o essencial agora. Depois eu dropo o resto das coisas. Então galera, é o seguinte. Agora nós vamos passar a nossa base pra madeira, no caso. Depois que passar pra madeira, aí o que que eu vou tá fazendo? Vou estar fazendo o necessário aí pra defender ela. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, onze. Onze. São dois, quatro, seis, oito. É, eu vou fazer as onzes. As onzes. As onzes. Como é que fala? Como é que é o plural de paredes? Onzes. Onzes? Vou fazer onze paredes? Isso. Onze paredes? Minha tela tá mais burro do que não sei o que. Mas vamos lá. E pra passar tudo aqui em volta pra madeira já. Depois a gente vai atrás de domar um piteiro, cara. Porque piteiro vai ser essencial pra gente. Pronto. Olha, ó. Já passamos a parte da frente. Parte lateral. Lembrando que isso daqui, galera, é a forma mais rápida que eu tô... Ah, não. De novo, cara. Eu sempre dou uma dessa. Deixa eu ver. Pronto. Eu sempre dou uma dessa, cara. Eu sempre acabo fazendo coisas que não devem, né? Ah, já fiz mais uma. Duas. Três. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. 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 Mais uma. Mais uma. E a gente fecha. Pronto. Fechamos. Fechamos a madeira inteirinha aqui, ó. Vocês podem ver tudo bem fechadinho. Agora nós vamos entrar aqui e vamos ver o que precisa pra tá fazendo as plataformas, né? No caso, o teto. Deixa eu ver o teto. Cadê o teto? Eu liberei o teto, galera. Eu me recordo de ter liberado o teto. Tá. Plataforma de madeira. Preciso de madeira. Logicamente. Pra fazer uma plataforma de madeira, precisamos de madeira. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu posso guardar aqui. Eu fiz algumas boladeiras a mais. Fibra eu vou tá pegando. Vou tá colocando isso aqui. Fibra eu vou tá utilizando. Boladeira eu vou tá colocando ali. Tô com dez boladeiras aqui. Vou tá usando estilingue? Não. Estilingue não. Pedra eu vou tá dropando. Cor eu vou tá colocando lá. Fibra eu vou ficar. Fibra eu vou ficar também. Vou colocar... Deixa eu ver. Narcoberry. Manjoberry. Que são as frutas necessárias pra mim que tá colocando. Pronto. E vou guardar também essas coisas. Beleza. Agora já estamos com alguns itens essenciais pra tá fazendo o resto da casa. Vamos lá. Na hora que a gente passar tudo pra madeira, cara, vai ser bem mais simples. Que a gente depois vamos atrás de um piteiro. Pra que o piteiro? Pra gente tá sobrevoando o mapa e achando mais itens com facilidade. Vamos lá. Peguei... Peguei aqui. Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver se eu consigo já tá fazendo. Precisa de palha, né, galera, pra tá fazendo? Ou não? É isso? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Plataforma de madeira. Eu preciso fazer uma, duas, três, quatro. Deixa eu ver aqui a foundation. Cadê a foundation? Foundation eu preciso fazer duas. Depois mais duas. Vamos lá. Vamos pegar aqui mais madeira. O bom de você fabricar isso aí é que você sobe de level rápido. Deixa eu pegar palha agora. Palha arranca com a picareta, cara. Picareta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se dá pra fazer mais duas foundations. Uma, duas. Beleza. Galera, então agora basicamente a base já vai tá fechada totalmente de madeira. Aí, o que que vai acontecer aqui? Deixa eu passar aqui pra dentro da base. Vamos passar pra dentro da nossa base. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui no local vazio. Vamos lá, galera. Agora. Opa, plataforma. Sim. Opa, sim. Ok. E aqui. Pronto. Madeira já está pronta. Agora vamos de foundation de madeira. Pronto. Uma, duas. Cara, coloquei no lugar errado, mas tudo bem. Pronto. Está a base de madeira, cara. Isso mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. O que que eu preciso fazer aqui? Fazer narcótico precisa de carne podre. Depois a gente vê se a gente faz um pouco de narcótico aqui. Vou aumentar o que? Vou aumentar a vida do meu personagem. Beleza, galera. Eu acho que agora o básico a gente já fez. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um armário maior. Aqueles bem grandes. Tá, já consigo. Vou fazer dois aqui. Já dá pra fazer dois. Porque esses armários aqui vão te ajudar muito para guardar itens. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho. Opa. Aqui, aqui. Um pouquinho mais pra cá. Aê, galera. Olha lá. Vocês podem ver que dá pra mim colocar assim, ó. Eu coloco um de frente com o outro. Porque ocupa menos espaço. Pronto. Ó, você pode ver, ó. Ficou um de frente com o outro. Eu venho aqui e armazeno tudo que eu preciso aqui dentro. Agora, galera. O que que a gente vai fazer? A gente vai atrás de tomar um piteiro. Mas de que forma a gente vai tomar um piteiro, cara? A gente vai precisar de muita... Muita pedra. Deixa eu pegar mais um estilingue aqui e deixar no inventário. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou pegar o Narcoberry. Lá que a gente precisa de Narcoberry. Agora a gente vai atrás de carne, cara. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui. Aumentar o dano. Aumentar o peso. Beleza, cara. Agora estamos com o Trike bem forte. Estamos com algumas coisas aqui. Vamos pegar a pedra aqui pro chão mesmo? Eu acho que... Vamos ver se a gente acha a pedra aqui pro chão mesmo. Só precisa de pedra, cara. Só pedra. Vamos ver se eu consigo achar pedra por aqui. Aí eu drogo o resto das coisas e só fico com a pedra. E a fibra, né? A fibra é o... Eu acho que é item que a gente tá mais precisando. Cara, então a forma que eu estou fazendo aqui agora é uma forma de você conseguir tomar os bichos com uma eficiência melhor, cara. Pra subir de level rápido. Então vamos lá. Agora eu tô com 10 boladeiras. Deixa eu dropar aqui, dropar aqui, dropar aqui, dropar aqui, dropar aqui, dropar aqui, dropar aqui. Tá. Eu tô com 200 pedras. Basicamente, essas 200 pedras... Eu vou aumentar um pouquinho mais o meu dano. Basicamente, essas 200 pedras vai ser o suficiente pra mim tá derrubando... Eu acho, né? Derrubando... Derrubando o piteiro. Eu vou precisar de carne também. Mas depois a gente pega. Que daí a fome dele vai caindo e a gente volta, coloca a carne no inventário e sobe rápido. Vamos descer ali na praia, galera? Que ali é um lugarzinho... Pica pra tá conseguindo. Depois, na hora que a gente desmaiar ele, a gente volta e faz a... Faz a... Como é que chama? Que que é aquilo, cara? Nossa, mano. Eu vi o rabo assim, totalmente grandão pra trás. Ali eu falei, nossa, será que é um gigante, cara? Ali tem piteiro. Não sei se vocês viram ali. Ali tem piteiro. Vamos aqui. Cara, mas tem aquele gorila ali. Aquele gorila, se você chegou perto dele, ele ataca, cara. Então deixa eu sair fora. Vamos ver se a gente acha aqui na praia mesmo. E, galera, aquele likezinho maroto, aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação, cara. Mano, eu ficaria muito contente se esse vídeo chegasse na média de 100 likes. Então vamos lá. Mano, eu vou esperar ele pousar. Nem sei que level que é, mano. Nem sei que level que é. Vamos ver se ele vai pousar. Cadê? Vai pousar. Pousou, pousou. Você roda aqui, ó. E solta. Prendeu? Você roda outro. E solta. Quer dizer, são duas. São três. Agora é só meter o sarrafo. É level 1, cara. É só pra gente voar mesmo. Desmaiou, desmaiou. Pronto. Desmaiou, galera. Já desmaiou. Deixa eu ver se eu consigo... Remove. Opa, vamos remover aqui. Pronto. Já tá solto. Agora eu vou atrás de carne. Vamos atrás de carne, galera. O level 1, galera, ele vai ser muito rápido pra tá subindo, pra tá tamando. Então eu não vou me preocupar muito se cair o torpor dele, no caso, né? Vamos lá. Deixa eu prender... Deixa eu prender essa fiômea. Que a situação é a mesma. Você prende e mata. Pronto. Você prendeu. Você vem aqui, ó. E mata, ó. Entendeu? Só pra pegar a carne mesmo. Deixa eu pegar um pouco de couro também, que depois a gente vai fazer mais boladeiras pra tá... Agora sim, galera. Vocês viram aí, ó. Que essa boladeira te ajuda muito. Tanto com bicho carnívoro, quanto com bicho herbívoro e tal. Eu não sei se funciona com trike, cara. Mas podemos tentar também. Vamos lá. Colocar a carne aqui já era. Vamos lá. Olha lá. E a... Caramba. Não apareceu a domesticação ali? Era pra ter aparecido, mas tudo bem. A fome tá demorando pra cair? Ah, tá demorando um pouco, cara. O louco, tá demorando. Vamos ver. Na hora que ele comer uma carne, a gente vai saber quanto que vai demorar pra subir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu usar os meus engram points. Subir um pouquinho o life do meu personagem. Cara, enquanto ele tá ali, eu acho que eu vou domar... Outro bicho. Eu vou domar uma fome pra gente já conseguir fertilizante pra tá fazendo a parte da defesa. E galera, eu vou tá jogando da forma como se eu fosse jogar, entendeu? Num PVP. Defesa pra base, sentry gun. Vou fazer tudo do começo ao fim pra vocês. Então, é aquela situação, né, cara? Cada um vai fazer da forma que achar melhor. Mas eu vou mostrar a forma que eu jogaria num PVP aonde eu estaria sozinho, basicamente. Que a gente tivesse um servidor que valeresse a pena. Aonde a gente conseguisse... Caraca, velho. Não vai comer uma carne, não, tio? Acho que eu vou ter que... Ah, já tomou, já. Já tomou. Show. Então, agora, galera, ele tomou, ele não subiu nem de level, cara. Só pra você ter noção, ele não subiu nem de level. Basicamente, isso daí é só pra mim... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. O peso dele, ó. O peso dele bem baixinho. Cadê o peso? Olha lá. Vamos lá, galera. Eu vou levar ele lá pra base lá. Depois a gente vai ver se a gente já faz uma... Uma cela pra ele. Nossa, olha o jeito que ele voa rápido, cara. Porque como eu aumentei o... O movimento de speed aqui no servidor. Então, todos os bichos que você tama... O movimento de speed vai lá em cima. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito. Vamos lá. Vem com nós aqui. Cola com nós aqui, fi. Deixa eu dar um... Subiu parar para todos. Olha, ele tá aqui, ó. Daqui a pouco ele pousa. Deixa eu ver o que é necessário pra... Pra tá fazendo... Eu já tenho algumas coisas aqui. Vamos ver o que é necessário. Pra tá fazendo a cela dele. Vamos ver aqui. Apareceu? Não. Vamos editar. Pronto. Level 35, cara. Eu preciso subir de level. Oh, beleza. Então, até o momento, não temos itens pra tá tamando. Eu vou colocar essas carnes aqui. Vou transferir todos os itens aqui. Por quê? Porque eu vou deixar essas carnes estragando aqui no baú, galera. Pra gente já tá providenciando o quê? Providenciando a carne podre, galera. Pra gente já tá fazendo os nossos narcóticos. Então, esse baú inicial aqui vai ser pra carne podre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar algumas pedras aqui. Daí a gente vai atrás de alguns bichos aí pra baixo aí. Vamos tentar subir de level. Deixa eu pegar o couro aqui. Deixa eu ver. A boladeira, como é que faz? Vou deixar... Olha, galera. Isso aqui é muito útil. Fibra palha. Já fiz mais cinco. Vamos lá. Deixa eu descer aqui pra baixo. Vamos tentar subir de level um pouco mais rápido. Será que a tartaruga dá certo, galera? A boladeira? Vamos ver se dá certo. Não, não dá certo, não. Olha os bichos atacando. Bicho, não deu nem nega. Cê é louco, velho. Ó o piteiro, ó o piteiro, ó o piteiro. Volta aqui, filha da mãe. Pousa isso. Caramba, velho. Ó o piteiro, vem que vem babando, cara. Deixa eu ver se ele pegou algum item aqui. Ele bateu, né, cara? Deixa eu aumentar o dano dele aqui. Vamos lá, galera. Então, é o seguinte. Vamos dar uma volta por aqui, mas vai ficar para o próximo episódio, como vocês viram. Tomamos o nosso piteiro aqui, ó. Piteirinho bacana, o piteirinho nosso aqui, ó. Então, vamos lá, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês. Tio Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês.